Quando você contrata um amigo para trabalhar na empresa, você sabe que ele deve agir na linha, pois é mais difícil você punir ou chamar a atenção de um amigo do que alguém que você não tem intimidade, justamente por esse fator, intimidade. E quando você precisa demitir um amigo? Coloquei no meu blog uma matéria muito bacana sobre a dificuldade que é demissão de quem a gente gosta. Está no meu blog, clique na descrição dessa postagem. Mas ficam alguns insights, colocar limites antes de colocar a relação de trabalho, você pode perder amizade, ser direto, objetivo, conciso, não arranjar desculpas na hora de uma demissão, nem acusações e tantas outras coisas. Que a pessoa não vai gostar e vai sofrer? Sim, isso não tem como deixar. Mas acesse, leia, talvez você goste. Até mais.